Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Mas o ano que se passa, eu não sei o que fazer Te ver com você abraça, se nunca esquecer O meu Deus é um salário, para mim ou pra você Eu venho na liberdade, envelheço na cidade Eu venho na liberdade, envelheço na cidade Eu venho na liberdade, envelheço na cidade Eu venho na liberdade Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua Não sinto, não tenho, mas o ano sem você As garotas esfriando, os rapazes a beber Mas o ano que se passa, eu não pertenço a ninguém Te ver com você abraça, se nunca esquecer Feliz aniversário! Eu venho na liberdade, envelheço na cidade Feliz aniversário! Eu venho na liberdade, envelheço na cidade Feliz aniversário! Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário